O sol vai te brilhar mais uma vez A luz vai te secar nos corações O mal será queimada na semente O amor será eterno novamente 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 Eu quero nascer de grande Vejo-me, preciso andar Vou por aí a procurar Vem pra não chorar Vejo-me, preciso andar Vou por aí a procurar Vem pra não chorar Vem pra não chorar Vejo-me, preciso andar Vem pra não chorar Vem pra não chorar Vem pra não chorar Quero assistir as sombras sem Ver as águas do dia Vou recratar e com meus passos cantar Eu quero nascer quem me detente Preciso andar Vou por aí a procurar Aqui pra não chorar E se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar E já vou me aceitar Que o vento sofre no chão Mesmo a família morta Vem na praça do perão Mas ninguém morre do sol da rua Mas ninguém morre do sol da rua Vou me aceitar Vou me aceitar Vou me aceitar É um pedido para parar o barulho.